Olá pessoal, eu sou o William Santos. Neste vídeo eu vou ensinar pra vocês o melhor método pra você remover esse bloqueio de conta Google do seu Motorola One Vision. Lembrando que o método que eu vou ensinar é que ele serve pra vários outros modelos da Motorola. Então, tenta ir no seu modelo e já comenta aqui embaixo pra gente se funcionou ou não. Ó, aparelho tá aqui na tela de bloqueio, não vai. Pode voltar aqui na tela inicial. Dica pra vocês, se você já tentou um punhado de processo, formato o aparelho começa do zero comigo. E outra coisa, assista o vídeo inteiro primeiro pra você entender o procedimento. Aí depois você volta com o seu aparelho na mão aí, meu amigo, é 100% de chance. Ó, tá aqui nessa tela, você vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo aqui chamada de emergência? Toca, ó, toca, toca duas vezes, canetinha aqui, ó. Toca, tá vendo onde tá o nome? Toca, ó, imagenzinha, toca. Escolher uma imagem, toca. Toca, pronto. Aqui você vem aqui agora, ó. Toca. E vem qualquer um dos dois aqui, ó. Toca e segura, ó. Toca e segura. Pronto. Vai abrir essa tela aqui, permissões. Aqui, ó, vai na lupinha. Apareceu uma lupinha aqui em cima, ó. Toca. E digita app. Digita app, aguarda, tá? Geralmente ele demora a aparecer a lista. E aqui, ó, apps padrão, tá vendo, ó. Abriu apps padrão. E aqui, ó, ele tem isso daqui, ó. Informações dos 35 apps, tá? Ó, informações do app. Vai aparecer a lista de aplicativos aqui pra vocês. Vem aqui, ó, nos três pontinhos. Toca, mostrar apps do sistema. Toca, pronto. Fez isso daqui, ó. Vai aparecer a lista aqui com o aplicativo do sistema. Você pode rolar. Tem um punhado de caretinha aqui, esses robôzinhos. Rola até aparecer uma engrenagenzinha. Tá? Vamos rolar aqui até você ver uma engrenagenzinha aqui do lado. Aqui, ó. Tá vendo a engrenagenzinha? Você vai usar esses dois, ó. Configurações do Android. Os dois. Toca, abre primeiro. Ó, forçar parada. Ok. Desativar. Desativar app. Show. Feito isso, volta. Voltou. Pega o segundo agora. Toca. Forçar parada. Toca. Ok. Pronto. Volta. Aqui agora, um pouquinho mais pra baixo. Pega o Google Play Services. Cadê o Google Play Services? Esse daqui, ó. Tá vendo, ó. Ó. Toca. Forçar parada. Ok. Desativar. Desativar app. Vamos tocar de novo aqui em forçar parada. Pra dar ok. Pronto. Até ele sumir ali, ó. Tá vendo? Sumiu ali. Perfeito. Aqui, o que você vai fazer agora? Você vai voltar. Volta mais uma vez. Volta mais uma vez. Até aqui, ó. Onde apareceu a acessibilidade. Onde apareceu a pesquisa por apps ali, ó. Pode apagar a pesquisa app. E digita agora A C. Acessibilidade. Tá vendo, ó. Toca. Tocou em acessibilidade? Você pode rolar até achar essa opção aqui, ó. Menu de acessibilidade. Ó. E aqui, você vai habilitar essa opção aqui, ó. Toca. Permitir. Ok. Ele tá alertando que vai aparecer um avatarzinho aqui no canto. Ó. Já apareceu aqui embaixo. Ó lá. Tá vendo? Então, ó. Ok. Feito isso. Pode voltar lá no início. Tá com um avatar ali. Volta lá no início. Volta. 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 Volta tudo lá no início. Volta. Aqui. Voltou com calma até esse início aqui? Você vai fazer o seguinte agora. Iniciar. Aguarda. Aguarda. Ó. Tá vendo? Ele vai ficar dando esse erro aqui e não vai. Vai ficar só nisso daqui, ó. O que você vai fazer? Vai voltar aqui, mas devagar. Uma vez de cada, tá? Você dá um toque. Aguarda. Se não voltar, deixa eu dar outro toque. Ó. Vou dar um toque. Ó. No meu caso, já voltou. Tem que voltar até a rede Wi-Fi. Não pode voltar além disso, tá? Voltou até a rede Wi-Fi? Perfeito. Voltou aqui? Joia. O que você vai fazer? Toca aqui no avatarzinho agora, ó. Toca. Ó. Assistente. Tá vendo aqui, ó. Toca. Tocou em assistente. Vai abrir isso daqui, ó. Tem, ó. Configurações. Toca. E ativar Google Play Services. Ativar. Feito isso, ele vai dar um QV, ó. A hora que eu voltar agora, a gente tem que voltar bem devagar. Vai voltar duas vezes, ó. Ele vai dar uma tela de pesquisa, ó. Voltei. Deu esse daqui, volta de novo, ó. Voltou. Porque ele tem que ficar nessa tela aqui. Não pode voltar mais. Se voltar mais, tem que fazer tudo de novo. Aqui nessa tela agora, ignorar. Continuar. Pronto. Ó. Aceitar. Ó. Pular. Pular. Vamos concluir agora que o desbloqueio já foi feito. Ó. Aqui, ó. Só finalizar. Próximo. Não. Obrigado. Agora foi. E voalá. Desbloqueio de conta Google realizado com sucesso. Motorola One Vision. Lembrando, mais uma vez, esse método serve para vários outros modelos, tá? Já comenta aí se você já usou em algum modelo, se já usou em algum aparelho esse método aqui, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Fiquem todos com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.